O Grêmio vai para esse jogo em Goiânia contra o Goiás, Goiás que é o último colocado na tabela, com uma equipe mista ou com uma equipe de reservas, pode se definir como queira, e com muitas dúvidas, por isso a indefinição, provocadas pelo Renato. Claro, ele tem o time definido, ele sabe quem joga, quem não joga, quem utilizará durante o jogo, quem não utilizará. Mas a verdade é que ele provoca esta dúvida desde o início, desde a formação da delegação até a chegada à cidade de Goiânia. Inicialmente se dizia que o Grêmio viajaria com somente dois titulares, depois esse número aumentou para quatro titulares, e agora está em seis titulares. E a escalação, evidentemente, que ainda não é conhecida. Vamos tratar deste assunto logo a seguir, mas antes eu quero te fazer um convite, venha para cá. Ative o sininho, te inscreva no canal, participe, traga a sua opinião, o seu comentário. Eu sou o Darcy Filho. Bem, o Grêmio viajou para Goiânia, na realidade, com seis jogadores titulares. Viajou com o Vanderlei, com o Kahneman, que é considerado titular, o Matheus Henrique, o PP, o Luiz Fernando, o Diogo Barbosa, os titulares aí que foram levados pelo treinador para Goiânia. Inicialmente se falava que eram somente dois, somente o Vanderlei e o Kahneman. Depois aumentou para o Diogo Barbosa e o Matheus Henrique. Depois aí veio a complementação. O PP também está nesta delegação. Me faltou o nome inicial do PP, no momento em que eu apresentava os nomes, os seis nomes anteriormente. Agora a dúvida é saber qual o time que começa jogando. E o Renato faz questão de manter esta dúvida. Olha, se fala que pode ser o Vanderlei ou o Paulo Vítor. Até esta dúvida no golo é colocada. Orejuela, David Brás, Rodrigues, Kahneman, Cortez, Lucas Silva, Darlan, o Matheus Henrique, depois o Ferreirinha, o Tassiano, o Diogo Churim e o Everton. Portanto, aí estão colocadas as dúvidas, as possibilidades do time do Grêmio para este jogo contra o Goiás, que é o último colocado. O que chama atenção nestas definições dos treinadores, de alguns que são peritos nesta área, e o Renato é um deles, tentar deixar para a última hora, é um direito que tem. Se resolve ou não, eu não sei, mas é um direito que tem. Ele esconde treino, esconde escalação. O treinador do São Paulo, que é o atual líder do Campeonato Brasileiro, e com folga sobre os demais, ele faz o seguinte, após cada jogo, ao contrário de falar, não, porque o meu grupo, não, porque eu tentei, não deu, arbitragem, enfim, não. Ele faz o seguinte, ele libera vídeos dos treinamentos que ele preparou a sua equipe para enfrentar o adversário. É. Por exemplo, joga contra o Santos. Terminou o jogo, independente do resultado, ele vai lá e mostra que tipo de jogada ele trabalhou. Porque ele diz, olha, cada adversário é um trabalho de ser criatividade, ser competência. Cada adversário é um tipo de jogada, ou são várias jogadas diferentes. Não adianta ficar cuidando esta que eu passei, não, não. Porque eu vou com outra para o jogo seguinte, ou outras. Isso é demonstração de trabalho. Aí a gente começa a compreender por que o São Paulo está tão à frente dos demais no Campeonato Brasileiro. Claro que isto demora, não acontece do dia para a noite. Mas depois que engrena, fica fácil. O Renato está quatro anos no Grêmio, ele já poderia ter algumas jogadas bem definidas, como jogadas ensaiadas, preparadas, elaboradas. E no São Paulo, as jogadas elaboradas, elas são tipo jogada de lateral, de bola parada, jogada de bola andando. E o treinador mostra. E ele não corre risco de perder jogo. Ele não corre risco de mostrar as suas armas para o adversário. Não. Por quê? Porque ele é criativo. Vou dar um exemplo para vocês de como cuidar, por exemplo, se há um trabalho criativo num grupo ou não. Hoje até nem é muito possível isso, mas ainda assim dá para se observar. E no aquecimento antes do jogo, é só olhar quais são os exercícios que as equipes fazem antes da bola rolar. Se se repetem, são os mesmos dos jogos anteriores, é porque não há novidade, não há criatividade. Não há apresentação do novo. O jogador de futebol gosta do novo. E o dirigente competente gosta do novo. É por isso que o Renato já tinha que sair daqui com a sua equipe definida e escalada, mas com jogadas, estas sim, preparadas e elaboradas. Não adianta mostrar aqueles vídeos, depois dos jogos, de mobilização. Olha, foi assim a mobilização do time tal contra a equipe tal. Se isto resolvesse alguma coisa, todos os jogos terminariam empatados. O que vale a pena antes dos jogos e mostrar são os trabalhos realizados. E o Grêmio vai para este jogo diante do Goiás, hoje à tarde em Goiânia, ou hoje à noite, sem que nós saibamos o que o Grêmio poderá apresentar de novo. Porque não se sabe nem mesmo que equipe começa jogando. E esta rodada é importante, porque o Grêmio, se for bem, e os demais resultados corresponderem, e não precisam ser muitos, o Grêmio poderá acabar o campeonato na vice-liderança da competição. Aliás, começa o seu jogo contra o Goiás sabendo o resultado de Clube Atlético Paranaense e Galo que jogam em Curitiba. Um abraço.